E aí pessoal, aqui o Rovian Cavalo que vos fala novamente, segundo vídeo do dia é porque tem treta acontecendo, na verdade, tem treta acontecendo, tem mais tretas na verdade, além dessa que eu vou falar O aplicativo da Uber parece que bugou geral, faz uma hora e meia mais ou menos, né? Tô eu de boa trabalhando, tava vacinando uma criança e começou o meu WhatsApp a vibrar, vibrar E olha, leva ali uns 15 minutos, né, todo o processo de vacinar uma criança, tudo mais, notar carteirinha, sistema e tal, tudo mais Daqui a pouco meu telefone e eu fazendo ali, ué, o que que tá acontecendo daqui a pouco e vai vibrar, vai vibrar, vai vibrar E começou a enlouquecer o telefone e eu, pá, tem alguma treta acontecendo, dito e feito, né? O aplicativo da Uber não tá ligando, parece que o pessoal que se manteve logado, né? O aplicativo seguiu funcionando por mais tempo, quando deslogaram já não funcionou mais, tá? É isso que aconteceu, até enquanto isso, né, quando eu consegui olhar o telefone depois Um monte de gente me mandando vídeo e áudio e foto e perguntando o que tá acontecendo Até gente que nunca falou comigo, né, me encontraram, não sei como, perguntando se eu sabia de alguma coisa Se o meu tava funcionando, porque nessa hora fica o medo de todo mundo Puf, 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 excluído, não funciona mais nada, já era pra mim Me ferrei agora, né? Mas não, gente, tem um bug acontecendo, né? Eu olhei o vídeo do Fernando Floripa, inclusive, né? Ele falou que parece que lá em Boston, lá também já tinha recebido informações Que lá já não estava funcionando há duas horas Então, é isso mesmo que o pessoal tem que fazer Os canais do YouTube servem pra isso, tá? Nesse momento que tem coisa acontecendo, a gente acaba recebendo informação de tudo que é lado E a gente consegue tranquilizar um pouco mais o pessoal Ó, é um bug, tá acontecendo, isso, aquilo O aplicativo da 99 Pop segue funcionando normal O pessoal tá dizendo, ó, que bom que tem a 99 Pop Que bom que tem o WeDrive, que bom que tem não sei o que Porque aí, né, continuo trabalhando em outra plataforma Agora, isso é péssimo pro aplicativo da Uber, né? Da Uber que faz com que as pessoas vá atrás de outros aplicativos, né? E acaba, às vezes, conhecendo, ou até mesmo gostando de outros aplicativos Que as pessoas nem queriam saber Só queriam saber da Uber Então, isso não é bom pra empresa quando acontece, né? O que pode ter acontecido? Não se sabe, né? Até o Fernando Floripa lá levantou a lebre Vai saber se hackearam aí, né? Não dá pra esquecer que o aplicativo do InDrive é russo, né? Depois que a Uber derrubou os preços mais um pouco O InDrive deve ter dado uma retraída nos seus ganhos e tudo mais Não dá pra duvidar de nada, essa é a verdade, né? E vamos testar o meu aplicativo aqui Vamos ver o que acontece Vamos tentar ligar, vamos ver Vamos ver, antes de ficar online aqui Ô, Tom, já tava escrito Confirme o veículo que está dirigido Fia de palho, ó Normal, por enquanto normal Ó, o valor que eu tinha já era aquele ali De de manhã, que eu trabalhei um pouquinho antes de ir pro posto de saúde Vamos lá aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Eu tenho tudo, tá? A máscara tá aqui também Não precisa estar com a máscara lá na cara pra ligar o aplicativo, pelo amor de Deus, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver De boa De boaça Ligou normal, né? O meu já tava funcionando Né? Então, eu nem quis mexer nele enquanto eu tava ali Enquanto o pessoal tava falando do bug, sabe? Quis ficar quietinho na minha sem fazer nada Agora que eu liguei, eu não vou desligar mais Eu vou redirecionar ele pra onde eu quero ir Tá? E deu Não vou desligar Vai que eu desligo e já dá treta Não funciona mais, né? Vou aqui fazer isso agora, inclusive Vamos botar ali pra perto de casa ali E era isso, né? Vamos pensar um pouquinho Vamos botar 18 horas, tá bom pra mim chegar lá Vamos botar aqui Que eu tô em Sapucaia Na verdade, agora eu já tô em Steam Então, tô indo pra minha banda Indo pra perto de casa E se Deus quiser Espero que tudo dê certo, né? E que todo mundo já esteja funcionando a partir de agora É o que eu espero Um abraço pra todo mundo Fim com Deus E vamos respirar que tá geral Não foi só contigo Ou só comigo Ou só com alguém Foi com grande parte dos motoristas, tá bom? Um abraço, gente Fui